A cadeira de vime, sentada de chinelo, vestido de flores, cor de arroz, cabelo azul, em contraste Com o céu, o sol da manhã, chatimenta, traz um dia especial, de missa em madrigal, todos de branco, seus amigos, acompanham em fila até o refeitório Asilo, nosso lar, asilo, bom de estar, asilo, doce lar Asilo, nosso lar, asilo, bom de estar, asilo, doce lar Cai a tarde, terapia ocupacional Pingo dominó, colagem de arroz, em cartolina Tinta guache por cima, cor do sol Grigri, grilos, som de fundo escuridão No meio da sala, aquele ser hipnótico Reflete luz azul, até o dormitório Asilo, nosso lar, asilo, bom de estar, asilo, doce lar Asilo, nosso lar, asilo, bom de estar, asilo, doce lar Asilo, nosso lar, asilo, bom de estar, asilo, doce lar